Falar sobre as principais doenças reumáticas, nós vamos conversar agora com o reumatologista Dr. Bruno Meirelles. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, quero agradecer o convite. Estou lisonjeado de falar um pouco sobre a minha profissão. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação, doutor. E a gente acabou de acompanhar a história da Catarina, uma história muito bonita, de superação, de força de vontade. Nossa, eu fiz essa matéria tentando me controlar, porque realmente ela é um exemplo para muita gente. E quão grande esse universo de doenças, né, doutor? Inclusive tem várias doenças reumáticas e essa é a nossa primeira pergunta, falando sobre quais são as principais doenças reumáticas. Para mim só existia uma, mas existem várias. Não, existem várias. Várias doenças reumáticas, né? Normalmente quando o paciente vem para a gente, a primeira queixa que ele tem é dor articular. E dor articular é um mundo de doenças. Aí entra a parte da artrite, tem a artrite que pode ser várias doenças. Todas as doenças que eu vou falar aqui tem um comprometimento articular ou dor articular ou inflamação da articulação, que é a artrite. Por exemplo, nós temos a artrite reumatoide, temos a artrite diopática juvenil, temos o lupus eritematoso sistêmico, temos a gota, temos a osteoporose, né? Temos ainda outras doenças musculares que estão associadas com dor tanto na articulação quanto muscular mesmo, né? E outras doenças que se a gente for falar sobre a gente não vai terminar hoje, tá? Inclusive eu fiquei surpresa quando eu soube que reumatismo não é só no osso, tem no músculo também, né? É, na verdade assim, o comprometimento de algumas doenças reumáticas, ela não está limitada a só articulação. Dependendo da doença, ela pode acometer coração, pulmão, rim, cérebro, pele. Tanto que o acompanhamento da pessoa que tem alguma doença reumática é um acompanhamento multidisciplinar, acompanhado com endocrinologista, quem cuida da parte metabólica, a parte renal, que é o nefrologista, neurologista, nutricionista, fisioterapia para reabilitação. Então é um tratamento, assim, em conjunto bem grande. Nós temos mais uma pergunta, doutor, que eu acredito que muita gente tem até essa mesma dúvida. Vamos ver qual a outra pergunta? Olha, qual a diferença entre artrose e artrite? Eu até mandei uma foto que é para o pessoal visualizar a diferença de artrose e artrite. Mas, basicamente, é assim. A artrose, ela está mais associada ao desgaste articular à medida que a gente vai envelhecendo. A carga pesada nos joelhos, na coluna, vai desgastando essa articulação e, às vezes, quando a articulação desgasta, começa a bater osso com osso, porque a articulação em si tem uma parte que protege o osso como se fosse um amortecedor. Na direita, a gente vê que, estou falando da artrose, vai desgastando, vai quebrando a parte articular e isso o osso encosta com o osso e causa dor. Já na artrite, a gente vai ter alguma coisa, algum fator que foi na articulação, ele despertou atividade inflamatória. Aí, essa atividade inflamatória, além de desgastar a articulação, também vai desgastar o osso, vai causar dor, vai inchar o joelho e vai levar o paciente em uma consulta com o médico ou o reumatologista ou o clínico geral, para tentar resolver o problema. É porque eu vejo muita gente em dúvida, né? Sente alguma coisa no joelho e não sabe o tipo de profissional que tem que procurar inicialmente. Normalmente, quando mandam para a gente, é porque não conseguiram resolver. Assim, que, é como eu falei para vocês, a maioria das nossas doenças tem causa articular. Então, quando chega com dor articular, a gente tem que diferenciar se essa dor, ela é mecânica, se teve algum trauma, se bateu, se ela é inflamatória, se tem aqueles sinais que eu falei para vocês, para a gente dividir. A ideia é que a gente já divide. Vai para um lado as doenças mecânicas, que, por um lado, é bom que, se for mecânico, a gente consegue resolver. E, às vezes, não vai ser uma doença reumática. E, quando vai para o lado inflamatório, aí, não, já vamos dispensando em uma doença reumática. Nossa, tantas dúvidas, né, doutor? Quem não conhece uma pessoa que já tenha falado a respeito, tanto de artrite como de artrose, tenho certeza que as pessoas que estão em casa estão se identificando muito com isso. A gente já tem uma outra pergunta aí, já que é um assunto bastante extenso e muitas pessoas têm dúvidas. Olha só, as pessoas costumam dizer que reumatismo é uma doença de pessoas idosas. Isso é verdade, doutor? Ou pessoas novas também podem ter? A Catarina acabou de provar para a gente que não é verdade, né? Que ela teve uma doença chamada artrite idiopática juvenil, que, depois que ela passou dos 16 anos, passa a se chamar artrite reumatóide. Ela não é só de pessoas idosas. Algumas faixas etárias são exclusivamente de crianças, outras de adolescentes, outras, elas entram de uma idade para outra, né? Mas, normalmente, como a maioria dos problemas são degenerativos, a maioria dos nossos pacientes é de 40 para 50, 60, 80 anos. Então, costuma-se dizer isso, que, realmente, pode ser falado que é de doença mais idosa, mas não é exclusivamente. Bom, a gente tem outra pergunta aqui, inclusive, eu tinha essa dúvida também. Até me identifico. A gente vai colocar aqui na tela a nossa próxima pergunta, que está dentro das confusões que as pessoas fazem. Por que o lúpus é considerado uma doença reumática? Eu não sabia disso, doutor. Sim, o lúpus é considerado uma doença reumática, sim, e uma das mais estudadas, por sinal. E por que ele é considerado uma doença reumática? Como eu disse para vocês, ele tem um comprometimento articular, vai chegar com a gente. Só que, para a gente fazer o diagnóstico de uma pessoa que tem lúpus, não é só ter o problema articular, a dor articular. Tem vários sintomas, tem critérios diagnósticos, tanto clínicos como laboratoriais. Essa imagem que está aparecendo para vocês agora é de um dos sintomas que aparecem das pessoas que são portadoras de lúpus, que a gente chama de artrite rache, em asa de borboleta, que é ativado pelo sol quando a doença está em atividade. Então, além dele ser uma doença reumática, que a gente está levando em questão, ele é uma doença crônica que acomete vários órgãos, pode acometer cérebro, coração, pulmão, rim, articulação. E, se a gente tratar o lúpus no tempo certo, acompanhar, existe a possibilidade, a gente não fala de cura para lúpus. A gente fala de atividade, sem atividade ou em atividade. Mas, dependendo da época, a gente até deixa, acompanhando o paciente de 3 em 3 meses, a gente até pode deixar o paciente sem medicação e ver o que aparece. Eu estou fazendo uma observação a respeito do lúpus, tudo o que a gente está aprendendo agora. A Catarina foi diagnosticada com lúpus aos 12 anos de idade. E aí o quadro dela foi evoluindo, inclusive ela faz tratamentos paralelos. Aí eu não sabia que também era uma doença reumática. Tudo o que nós vimos aí, ela teve exatamente assim. Foi um tratamento difícil, um diagnóstico mais ainda, que demorou muito. Ela passou por inúmeros especialistas e é uma dor tanto para o paciente, como também para a família, que sofre com tudo isso, né? E no caso da Catarina, assim, porque as doenças da reumatologia, elas podem, dependendo das doenças, elas podem se sobrepor uma sobre a outra. No caso que você está falando, que ela foi diagnosticada com lúpus também e artrite reumatóide, a denominação já muda. A gente tem um nome especial para chamar, que seria rupus. Artrite reumatóide com lúpus. Nossa! Mas, assim, o tratamento é similar ao lúpus. Ela deve fazer uso de algumas medicações injetáveis, deve fazer uso de alguns comprimidos para manter o controle da doença. Com certeza. A gente já tem uma outra pergunta, doutor, que vai aparecer aqui na nossa tela, que eu tenho certeza que continua sendo a dúvida de muitas pessoas que estão em casa. Você deve se identificar. O que é a doença conhecida como gota? Quais os alimentos que devem ser evitados para quem possui esse tipo de problema? Uma coisa que eu não falei, mas a maioria das doenças reumáticas, o lúpus, por sinal, a incidência é muito maior em mulheres. Mas a gota é maior nos homens, né? Um pouco maior, principalmente em... E o que é a gota? A gota, ela nada mais é do que o aumento exagerado do ácido úrico no sangue. Mas nem todo mundo que tem esse aumento do ácido úrico, necessariamente vai ter gota, né? Ele precisa se depositar na articulação para ele poder causar sintomas, né? Normalmente, ele vai se depositar... O primeiro sintoma que o paciente tem é no dedão do pé, logo após uma churrascada, bem regada de cerveja, né? Aí no outro dia ele já acorda com aquele joelho, com o dedo doendo, vermelho, e normalmente acorda ele na madrugada, né? E às vezes dá muito no joelho também, né? Sim, no joelho. Veja muita gente reclamando do joelho, que tem que ficar paradinho, e aí tem que deixar de comer mesmo alguns alimentos? A gente precisa fazer uma adequação da dieta, né? Tirar tudo, de preferência a carne vermelha, tirar a bebida, que é o mais difícil dos homens tirarem, né? A gente fala que vai tirar a bebida, aí é assim, a gente pede para tirar, não tira, bebe, aí volta de novo com crise. Aí depois ele aprende que ele vai ter que tirar a bebida, né? Aí tenta adequar, comer mais vegetais, evitar... Olha, o tomate que você estava fazendo já não pode, entendeu? Ah, é? Parece tão atensivo. Pois é, mas o tomate tem que ser reduzido. Ah, mas e a pessoa que tem aquela dieta só a base de proteína, como é que eu vou fazer? A gente libera uma vez por semana, vai... Tudo a gente vai se adequando, até melhorar das crises. Deixa eu só esclarecer uma coisa, porque a gente fica preocupado. O senhor falou numa série de médicos e medicações que são caras. A gente tem o tratamento no SUS hoje? Tudo? Para as doenças ligadas ao reumatismo? Alguns tratamentos nós temos e outros não. Vai depender da doença que a gente estiver falando em questão. Mas assim, a maioria tem. Às vezes não é o melhor, mas a gente consegue tratar com algumas coisas. Até algum medicamento mais caro, como o senhor falou, injetável, que hoje custa R$ 3.000,00, R$ 4.000,00. A gente tem aí no... Tem até mais caro ainda que nesse valor, que é quando a gente necessita, a gente faz uma solicitação para a SEMA. A gente precisa justificar essa solicitação com exames laboratoriais, com clínica, com aquele CID que a gente coloca para poder ser autorizado. Normalmente, quando a gente faz essa solicitação, ela não é negada, porque é uma solicitação bem feita, às vezes. Agora, quando foge do padrão, tem que ser aceito conforme está no documento. Mas existem algumas doenças que ainda não entrou nesse protocolo e a pessoa precisa daquela medicação. Aí não tem como a gente pedir. Aí vai ter que ser feita uma nova adequação para a gente poder prescrever esse medicamento. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, agora que a gente está chegando no final e aproveitando a sua presença aqui, sobre as questões ligadas aí ao nosso osso mesmo, né? A osteoporose, que a gente vê muitas pessoas se preocupando com isso e relacionando isso a uma idade mais avançada também. Sim, mas também não quer dizer que vai só acontecer na parte mais avançada, né? No caso da osteoporose, o que é importante a gente saber? Que a gente ganha massa óssea, né? Como é que a gente faz para ganhar massa óssea? Atividade física, aumentando a ingesta de cálcio. E isso a gente só consegue fazer mais ou menos até por volta dos 26 e 30 anos. Dos 30 anos para lá, é só, em vez de a gente subir a ladeira, a gente só vai descendo. Então, se a gente foi aquela pessoa ativa, que fez atividade física, que se alimentava direitinho, o nosso osso tende a ser de qualidade no envelhecimento. Se a gente não fez isso, lá para frente a gente vai ter um probleminha maior. E falando de osteoporose, quando a mulher entra na menopausa, que até então, quando ela tem os hormônios femininos, ela protege ela da osteoporose. Ela entrou na menopausa, começa a ter o desgaste ósseo mais acelerado. E normalmente, quando a mulher entra na menopausa, é indicado fazer uns exames para rastreio de osteoporose, para ver se ela não vai futuramente desenvolver. O problema maior da osteoporose é só um risco de fratura que incapacita as pessoas. Principalmente, fratura de quadril e fratura de coluna. Tá certo. Nós começamos aqui com o Dr. Bruno Meirelles, ele que tirou todas as nossas dúvidas a respeito de reumatologia. Ele que é um especialista e reumatologista, eu quero agradecer muito a sua participação. Foi bastante esclarecedor, eu tenho certeza que tirou a dúvida de muita gente a respeito de reumatismo. Eu que agradeço. Um espaço maravilhoso. E qualquer coisa, se tiver oportunidade, podem me chamar que eu venho outra vez. Pode deixar, vai voltar com certeza. Vai voltar sim. Obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação.